O cátion bário pode apresentar toxicidade aos humanos, dependendo da sua concentração e forma química. Por exemplo, o BASO4 é pouco tóxico, sendo usado como contraste radiológico por ser insolúvel em solução à cótica. Se você toma ele, ele não vai cair na sua corrente sanguínea em quantidades tóxicas. Enquanto o carbonato de bário e o nitrato de bário são muito tóxicos, pois liberam bário, ele é muito solúvel, no organismo. Em laboratório foram feitos dois testes de insolubilidade para identificar o conteúdo de três frascos não rotulados que poderiam ser de nitrato de bário, carbonato de bário ou sulfato de bário. Resultados dos dois testes de insolubilidade são apresentados a seguir. Pessoal, é sério, isso aí já foi feito, teve até um problema uma vez que várias pessoas vieram a óbito por usar, fazer exame de imagem, de contraste, e o contraste não estava purificado. E aí não foi culpa nem de quem fez o exame, nem do paciente, de quem desenvolveu o exame ali na hora, do técnico, nem do paciente, mas sendo a empresa que forneceu o contraste. E aí, por causa do bário. Então, ele fez alguns testes, ó. Frasco 1, ele adicionou água destilada à temperatura ambiente. Se está insolúvel em água à temperatura ambiente, ótimo, não liberou gás. O 2, insolúvel e não houve liberação de gás. E o 3, solúvel e não houve liberação de gás. Então, o que é o não houve liberação de gás? Eu não decompus o carbonato, por exemplo, tá? Porque se está solúvel aqui, deve ser o carbonato ou nitrato, tá? Teste 2, adição de HCl diluído. Aí vem aquele negócio que eu falei, pessoal, olha aí que é bom saber reação de ácidos. E reação do carbonato com ácido. Insolúvel e não houve liberação de gás. Então, espera aí. Se esse aqui é insolúvel em água e em ácido, possivelmente ele é o BASO4. É aquele cara que tem que ser insolúvel mesmo, tá? Segundo o próprio texto. O 2, ele é solúvel e houve liberação de gás incolor. Pessoal, se ele é solúvel e liberou gás incolor, aí o bicho pegou. Porque quem libera gás incolor aqui, ó. O BANO3 ou o BACO3? Reação de ácido, um carbonato, sempre vai liberar gás incolor, que é o CO2. Ele frisou e incolor para você não confundir com o NO2, que é um gás marrom, castanha, marrom usado, liberado pelo nitrato. E o 3, se solubilizou e não houve liberação de gás, deve ser nitrato. Então, na verdade, o nitrato... Ah, é que o nitrato é mais solúvel em água, geralmente. O nitrato é mais solúvel em água. Beleza. Então, faz sentido. Então, quem são 1, 2, 3? BASO4, BASO3 e BANO3, 2. Literal. Não tem nem conversa. O que acontece no caso do BASO3? Só para você ficar... entender. Todo carbonato, reagindo com ácido, qualquer ácido, vai liberar CO2 e água por conta da decomposição do ácido carbônico e vai formar o sal correspondente, no caso BACL2. Então, são dois molte HCl aqui. Esse cara aqui é quem, na verdade? Isso aqui é o ácido carbônico, que ao ser formado, decompõe-se em CO2. Por isso que todo carbonato, reagindo com ácido, forma CO2. Caso clássico. Então, letra A nessa questão da floresta.